Pessoal, fazer uma notícia quentinha aqui pra vocês, hein? O Alexandre de Moraes determinou o bloqueio do Telegram no Brasil, hein? Alexandão tá bravo, Alexandão tá bravo pra caramba, vamos ver. Ele colocou agora uma decisão, acabou de sair nesse instante, no dia 18 de março, e ele reclama que o Telegram demorou a atender as requisições que ele fez, e depois não disponibilizou contato pra conversar e coisa e tal, e aí ainda replicou aquelas coisas todas do Fantástico, lembra? Tá na cara que isso é dobradinha, tá a Globo junto com o Alexandre de Moraes, a Globo falou, não, vamos botar um monte de coisa aqui que o Telegram tem pedofilia, tem não sei o que lá, tem não sei o que lá, e aí o Alexandre de Moraes foi lá e proibiu. Olha só. Então, tá aqui a decisão dele, né? Aí ele fala aqui sobre a questão do pedido lá, que em tese foram os policiais que investigam aqueles inquéritos absurdos, totalmente inconstitucionais, das fake news, não sei o que lá, de atos antidemocráticos, né? Em tese foi a polícia que pediu, ele é o juiz, ele só determina. Mas a gente sabe que esse troço todo tá tudo maculado, ele virou acusador, virou inquisitor formal, ele que faz tudo no processo, enfim. Aí ele levanta lá que no marco civil da internet existe a suspensão temporária e atividades que envolvam atos previstos no artigo 11. Olha, eu acho altamente questionável isso daqui ser aplicável do jeito que tá aqui, tá? Mas é aquele negócio. Adianta eu falar que é inconstitucional essa decisão do Alexandre de Moraes? Não adianta. Quem decide que é constitucional ou não são os caras lá, o Alexandre Xandão, cabeça de piroca, tá lá despirocado, lá fazendo um monte de besteira, mas vai dizer que é constitucional. Então eu acho que ele nem poderia usar o marco civil da internet desse jeito. Mas enfim, eu vou fazer depois um vídeo um pouco mais detalhado explicando os argumentos jurídicos disso daí. Eu tô fazendo um rapidinho agora só pra dar notícia rápido pra vocês, né? Então ele levanta um monte de precedentes aqui, que lá nos Estados Unidos já proibiram o Telegram, que na Europa já proibiram o Telegram. E aí, olha só, aqui, falando sobre a coisa G1 fantástico aqui, ó. Ó a dobradinha da Rede Globo com o Alexandre de Moraes, ó. Não porque encontra estelionato e propaganda nazista, isso encontra em qualquer plataforma da internet, Xandão. Qualquer uma, WhatsApp, não sei o que lá, não sei o que lá. Olha o absurdo que você tá fazendo, culpando o Telegram por uma coisa que não tem nenhuma lógica, e com base em notícia de jornal. Agora notícia de jornal virou prova no Brasil. Impressionante isso, cara. Realmente uma coisa totalmente sem lógica nenhuma. Fica esse pessoal da oposição tão desesperado, porque Bolsonaro tá crescendo nas pesquisas, tá aumentando a popularidade na visão deles. Na verdade, não é isso. A gente sabe que Bolsonaro sempre esteve muito forte. Mas eles tão vendo que não conseguem derrubar a popularidade dele, e tão vendo que tão ficando sem saída, esse cara vai ganhar a eleição, temos que fazer alguma coisa, vamos derrubar o Telegram. Enfim. Aí ele reclama aqui que o Telegram foi... solicitaram que fizesse um monte de coisa, intimação pra tirar os canais, e aí depois tirou o canal, mas não ficou disponível para... ele fala aqui, ó, retirou o canal do Alando Santos, só que o Alando Santos criou outro canal. E aí ele falou, pô, como é que pode? Que absurdo... Peraí, o que o Telegram vai fazer agora? Como é que ele vai proibir toda vez que o Alando Santos criou um canal? Como é que ele vai fazer isso? É só o Alando Santos comprar um outro celular, ele consegue fazer um outro canal do Telegram. Não tem como evitar esse tipo de coisa, né? Eles tão exigindo do Telegram algo que é simplesmente inviável, que não tem lógica nenhuma, né? Aí, aqui a parte importante. O que ele determinou? Ele determinou que sejam intimadas pra cumprimento no prazo de cinco dias as empresas Apple e Google pra tirar o aplicativo do Telegram das Apple Store e da Google Store, né? Até aqui, tudo bem. Não tem grande problema, né? Isso daqui é chato. Pro pessoal que é leigo pra instalar o Telegram fica um pouco mais difícil, mas não tem nenhuma dificuldade. É só você ir no site do Telegram e baixar ele direto de lá. Funciona do mesmo jeito. não tem problema nenhum, né? Aí ele vem aqui. As empresas que administram serviços de acesso a backbones do Brasil para que neles insiram obstáculos tecnológicos capazes de inviabilizar a utilização. Xandão, tem uma novidade pra você, cara. Eles não tem como fazer isso aqui, não, cara. Eles podem botar uns obstáculos, é verdade. Mas capaz de inviabilizar, simplesmente, não tem como, né? Ainda botou aqui a Claro, Oi, Sky, enfim, um monte de nome aqui de empresa que devem inserir obstáculos tecnológicos capazes de inviabilizar a utilização do aplicativo e coisa e tal. Bom, da última vez que fizeram isso, fizeram com o WhatsApp, nem foi com o Telegram, né? E aí cada empresa saiu de um jeito. Umas mudaram o DNS, outras mudaram, botaram bloqueio no IP, outras fizeram outras coisas. O fato é, eles não tem como impedir o uso do Telegram. Mas, dependendo do que eles fizerem, isso pode ser alguma coisa complicada para alterar ou não. A gente não sabe ainda, eles têm cinco dias para fazer isso. Então, eu vou preparar um vídeo explicando direitinho, seja qual for o caso que a sua operadora fizer, como é que você faz para contornar se você quiser continuar usando o Telegram. Ainda coloca aqui, não, empresa, serviço, móvel, pessoal e telefônico, fixo, comutado, para que insiram obstáculos capazes de inviabilizar. Esse pessoal é muito prepotente, né, cara? Eles acham que não, que eles podem mandar na internet. Esse cara, o sonho do Xandão é ter um firewall igual o da China, lá que o Xi Jinping bota e só fala o que ele quer e fora do que ele quer não fala mais nada. É um absurdo isso, né? E depois aumentou a decisão majorada em 500 mil reais, não sei o que lá, multa diária, enfim, é isso daí. Está proibido o Telegram no Brasil. Como é que eles vão fazer para tentar impedir isso? Vai depender de cada empresa, não sei como as empresas vão fazer. Essas empresas não têm como proibir, elas podem botar alguns obstáculos, mas a verdade é que se a pessoa quiser, se ela quiser, ela ultrapassa os obstáculos e contorna isso e consegue acessar sem grandes problemas, né? Só para avisar, esse vídeo que eu vou fazer explicando cada técnica como contornar isso daí, eu não vou botar aqui no YouTube porque seria arriscado, tá? Eu vou botar lá no Opinion Free Market, que lá vocês podem ir lá, conhecer o canal Meu Alternativo, lá eu falo as coisas um pouco mais pesadas, digamos assim, que a mídia tradicional não gosta muito. Então, eu vou fazer esse vídeo lá no outro canal, tá? Fiquem de olho aí, eu tenho que esperar alguns dias, tá? Porque, como eu falei, a gente não sabe como que essas empresas vão implementar esse tipo de proibição. as soluções podem ser desde uma simples alteração de DNS, escolher um DNS diferente, até ter que usar uma VPN. É o máximo que você pode chegar é ter que usar uma VPN para usar o Telegram, né? Então, é o pior que pode acontecer. Ou um proxy. Na prática, é muito pouco provável que alguma coisa consiga ser feita para impedir esse tipo de coisa. o Brasil tem um monte de saída num monte de lugar, então esse negócio das empresas que ele pediu aqui literalmente é isso, né? Se tivesse um grande firewall do Brasil, ele estaria falando aqui não, que as empresas que administram o grande firewall brasileiro incluíam obstáculo lá para proibir o acesso do Telegram. Cara, nem a China consegue, nem a Rússia consegue. Enfim, um absurdo isso, lógico, não tem lógica nenhuma esse tipo de decisão, até porque não tem motivo para isso. Ah, porque passou no Fantástico que tem denúncia de não sei o que lá? Esse pessoal está desesperado e esse é meu medo. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Podem ser perigosas. Esse cara não é o Putin que tem um botão atômico e também está desesperado. É muito mais perigoso o caso do Putin, mas esse cara aqui ainda pode fazer muita merda aqui no Brasil, hein? Tomem cuidado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí